E ontem um rapaz de 29 anos morreu em um acidente na TR-239 entre jesuítas e Assincha-Tobriand. Olha aí! Segundo as informações, Kleberson do Vale Dantas seguia de carro quando perdeu controle de direção, seio da pista capotou várias vezes e bateu violentamente contra um barranco. Bom, equipes do SAMU foram acionados, mas ele morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Toledo e essa...